Beijo, seu travesseiro, está no mesmo lugar Minhas coisas surgem a todo momento Meus pensamentos vão a te procurar E agora, o que é que eu faço com essa dor no meu peito E agora, se você é o meu defeito E agora, é você, é você Meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, meu porto seguro Preciso desse amor, é você Meu passado, meu presente, meu futuro E agora, é você E agora, o que é que eu faço com essa dor no meu peito E agora, se você é o meu defeito E agora, é você É você Meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, meu porto seguro Preciso desse amor É você Meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, meu porto seguro E agora, o que é que eu faço com essa dor no meu peito E agora, é você E agora, é você Eu ainda sinto o gosto do seu beijo Se eu não me acertar Eu vou me acertar Eu vou me acertar Eu vou me acertar Frases, poesias surgem a todo momento Meus pensamentos Vão a te procurar E agora, é você Eu faço com essa dor no meu peito E agora, se você é o meu defeito E agora, é você, é você Meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, o meu porto seguro Preciso desse amor É você, meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, o meu porto seguro Preciso desse amor pra viver E agora, se tira a palma da louca Lindo demais! E agora, o que é que eu faço com essa dor no meu peito E agora, se você é o meu defeito E agora, é você, é você Meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, o meu porto seguro Preciso desse amor É você, meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, o meu porto seguro Preciso desse amor É você, meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, o meu porto seguro Preciso desse amor É você, meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, o meu porto seguro Preciso desse amor Pra viver Frases, poesias surgem a todo momento Eu ainda sinto o gosto do seu beijo Seu travesseiro Está no mesmo lugar Frases, poesias surgem a todo momento Meus pensamentos Não há de comunhar E agora O que é que eu faço com essa dor no meu peito E agora Se você é o meu defeito E agora É você É você Meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, o meu porto seguro Preciso desse amor É você Meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, o meu porto seguro Preciso desse amor Falcão Pra viver E agora Agora O que é que eu faço com essa dor no meu peito E agora Se você é o meu defeito E agora É você É você É você Meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, o meu porto seguro PANCHE Preciso desse amor É você Meu passado, meu passado, meu presente, meu porto seguro Meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, o meu porto seguro Preciso desse amor Preciso desse amor É você Meu passado, meu presente, meu futuro Falcão Você é a minha vida, o meu porto seguro Preciso desse amor Pra viver Frases, poesia, surgem a todo momento